O Mestre das Sombras Fim A mais insignificante das minhas sombras É suficiente para lhe derrotar O Mestre das Sombras Fim O Mestre das Sombras Fim Caso do Mestre das Sombras Fim Linguem, escapa a própria zona Somente os dignos sobreviverão Linguem, escapa a própria zona 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 Linguem, escapa a própria zona